Quando você olha para um projeto como esse daqui, você não vê eletrodutos sobrepostos. Ou seja, a única sobreposição que você vê é como, por exemplo, esse daqui. Um traço contínuo sobre um tracejado. Esse tracejado significa que é eletroduto de piso e o contínuo é de parede com teto. Portanto, eles não estão se cruzando. Então, todos os eletrodutos aqui estão bem distribuídos, respeitando a taxa de ocupação de, no máximo, 40% do diâmetro interno do eletroduto, com a seção transversal prevista pela NBR 5410.